Se você não está sabendo, agora vai ficar sabendo. Por quê? Porque depois do ouro, você sabe que o amor vem transcendendo, o amor vai falando mais alto. E aí o que acontece? As pessoas acabam mostrando os seus verdadeiros sentimentos. Eu estou falando justamente do Neymar. Por que o Neymar? Porque o Neymar, quando estava lá no estádio, no bastidor, ele falou para os amigos que se fosse ouro, ele ia até a arquibancada abraçar alguém especial. E aí as pessoas estão falando, pô, mas quem é esse alguém especial? Será que é a mãe do Neymar? Será que é o Galvão Bueno? Será que é o William Wack? Será que é a Cris, aquela que arrumou o maior enguiço na Rede Globo? Não, nenhuma dessas alternativas. O Neymar, o que acontece? Ele vai na hora da volta olímpica e começa a procurar os seus parentes. E eis que perto quem ele vê? A linda da Bruna Marquezine. Ela solteiro, ele solteiro. E aí, o que acontece? Todo mundo estava falando, inclusive, que a Bruna Marquezine estava de terê-tê-tê com o Thiago York. Lembra? Porque o Thiago York, ele estava namorando a Isabel. Primeiro a Isabel, a eterna Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí a Bruna Marquezine foi participar do videoclipe com cenas calientes. E aí todo mundo começou a falar, é, a Bruna Marquezine está ficando com o Thiago e eles estão de terê-tê-tê. Só que agora surpreendeu todo mundo, por quê? Porque o Neymar, depois do ouro, saiu do Maraca e subiu na arquibancada para ver Bruna Marquezine. Essa é a foto, tá vendo? E tinha o rapaz aí, o rapaz de boné aí, tentando fazer uma selfie junto com o casal. Claro que ele não conseguiu, né? Você vê aí o Neymar 100% Jesus, estava fazendo homenagens, essa história toda. Só que o vídeo é surpreendente. Olha só, as pessoas começaram a perceber que o Neymar estava subindo a arquibancada. O que eles fizeram? Pegaram o celular e ó, eu vou filmar. Olha o vídeo do torcedor, coloca aí. Ó, a Bruna Marquezine é só de azul aí, ó. Ó lá, ó lá, ó a fúria do pessoal. Ó lá, abrindo espaço. Ó aqui, e é gol! É gol, Neymar! Olha o rapaz do boné lá, a internet vê a loucura. Por quê? Porque aí todo mundo começou a se manifestar, principalmente os globais. Os amigos da Bruna Marquezine, eles começaram a falar. Será que voltaram? Será que não voltaram? Essa, aliás, é a pergunta que não quer calar. Você acha que o Neymar tem que voltar com a Bruna Marquezine? Eu já acho que voltou. E você aí de casa, você acha que deve ou não deve voltar? Entra no meu Instagram aí e manda as mensagens pra mim. Agora, olha quem mandou a mensagem. Foi Tata Werneck. A Tata Werneck, ela pegou a sua rede social e já deixou um recadinho pro mais novo casal da praça. Quer saber o que a Tata Werneck falou? Olha só o que ela própria escreveu nas suas redes sociais, dando todo o recado. E falando assim, ó. Ô Bruna Marquezine, tá na hora de você voltar pro Neymar. Volta, o casal é tão bonitinho. Ela entrou na turma do Vamos Ver. Olha aí, ó. Essa é a própria página da Tata Werneck. Ô Bruna, volta pro Neymar, pelo amor de Deus, e me manda a foto. Parabéns. Foi lindo. Perdi 3 quilos só de ver. Agora, você acha que só foi a Tata Werneck que mandou esse recado? Não, 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 não. Tem mais artistas, mais celebridades globais que decidiram mandar. Gente, ó. E eu tenho uma história pra contar. Vou contar pra você daqui a pouco. O ator global, ele foi vender o ingresso na porta do estádio. E aí a história toda foi parar na delegacia. O ingresso era falso. Vou contar pra você toda essa história. E aí você vai falar. Não acredito que esse ator que eu gosto da novela, ele tava vendendo ingresso falso lá na porta do estádio. Mas eu tô falando do amor. Da Bruna Marquezine transcendendo o amor. Sabe por quê? Uma outra global também decidiu se pronunciar. Sabe o que ela falou? A Giovanna Ilbank. Coloca aí a Giovanna Ilbank, a mulher do Bruno Galhaço, que é uma simpatia de menino. Ela escreveu assim, ó. Ó, gente, na boa, como é que a gente não tem que assistir esse vídeo mil vezes e não se apaixonar por esses dois? São poucos demais. Como disse Tata Werneck, Bruna, volta pro Neymar. Vocês são lindos demais juntos. Eita, nós, hein? E ó, Gê, você sabe o que aconteceu? Eles ficaram mais próximos, né? Um falou com o outro. Você sabe onde aconteceu essa recaída? Eu vou falar pra você que eu não sou baú pra guardar segredo, não. Essa recaída aconteceu num arraiá que rolou meses atrás na casa do Luciano Huck e da Angélica. O Neymar foi convidado e foi participar. A Bruna Marquezine foi convidada e foi participar. Você imagina, ele solteiro, ela solteira, falaram, é agora que vai rolar. Não foi ali que rolou, não. O Luciano Huck e a Angélica têm parte nessa história de Cupido. E também tiveram uma participação especial ontem, por quê? Ontem estava Tiaguinho, Fernanda Souza, Luciano Huck, Claro, Neymar e Bruna Marquezine, todos juntos numa churrascaria. Entendeu? Olha, ó, ó, tá vendo aí, ó, no estádio? Esse aí é o estádio. Era um jogo de bola. Aliás, olha só a cara das pessoas. Parece meme, não parece? O Neymar olhando. Isso não é montagem, gente. Isso é real, é foto real. Foi tirada no dia, na hora. O Luciano Huck caçando a mosca. A Fernanda Souza, assim, meu Deus do céu, será que o X-Tudo vem completo, vem com bacon ou não vem? O Tiaguinho, então, já perdeu a ousadia e a alegria. O Rafael Zulu ali, ó, boquiaberto. E o Rafael Zulu é um dos melhores amigos do Neymar, inclusive estava com ele lá naquele dia do Faustão, que o Diego Hipólito não participou do quadro Iluminados. E aí você não vê a Bruna Marquezine, você fala, Tiago, como é que a Bruna Marquezine está aí? Ih, você falou que ela está e não está. Eu vou colocar um vídeo para você e aí você vai juntar as peças desse verdadeiro quebra-cabeça. E chama a tua atenção. Daqui a pouco eu vou falar para você. Eu não tenho papas na língua e não vou fazer mistério. É o ator da Rede Globo que foi preso... Não foi preso, mas foi parar na delegacia de polícia porque vendeu o ingresso que era falsificado. Aí tem toda a justificativa e eu conto para você os detalhes. Coloca aí o vídeo. Coloca o vídeo aí para a gente ver. Olha, está vendo? Olha isso, está aí. Rafael Zulu com a mesma camisa. Luciano Huck e a Fernanda Souza passou ali. Por último, olha quem está ali. Camiseta branca. É um amigo do Neymar. Olha aí quem passou. Viu? Reparou? Você não reparou? Eu vou colocar de novo para você perceber. Escada rolante, você sabe que o pessoal vai evitando. E olha ali, repara naquela moça que está com uma blusa amarrada na cintura. Olha ali. Reparou? Bruna, marquezine, de uniforme ali, uma camisa. Entendeu? Você não conseguiu identificar? Então a gente vai mais devagarzinho para você ver. Sai todos os amigos desse shopping no Rio de Janeiro. É uma churrascaria. E aí eles foram abordados. Aí, você sabe, né? Não dá para passar batido. Quando você vê o Luciano Huck, você pede uma foto. Tudo bem que muitas vezes ele não para. Mas você pede a foto para ele. E se ele tiver um bom dia, ele para. Mas o Neymar é sempre boa praça. A Bruna Marquezine é boa praça. Eles param e aí tiram as fotos. E aí você vai ver no vídeo de novo. Eu vou narrar bonitinho para você. Para você ver. Então você já sabe que a Bruna Marquezine está com um agasalho na cintura. Agasalho branco. O Neymar, ele sai com um gorro e está de boné. Repara de novo nesse vídeo. Coloca aí. A Bruna, inclusive, é a primeira que vai sair. Essa é a Bruna Marquezine. Viu a Bruna? Tira uma foto. Rafael Zulu. O Luciano Huck está de branco. A Fernanda Souza passou ali batido. Aí é o Neymar. Olha o Neymar. Repara. Tirou a foto. E aí já pulou fora. Cara, deve ser difícil ser famoso, né? Deve ser realmente muito difícil. Olha lá. Aí você está vendo o passeio dos amigos nesse shopping no Rio de Janeiro. Saindo da churrascaria. Tirou foto. A Bruna Marquezine vai descer a escada. Só que tem uma outra coisa que me chamou a atenção. Por quê? Num dia de muita alegria, seleção brasileira conquistou o ouro. O que que acontece? O Neymar, ele decide desabafar com o torcedor. O torcedor começa a fazer assim, ó. Está faltando raça. Isso depois que aconteceu os gols, os pênaltis, essa coisa toda. O torcedor fala, ó. Está faltando raça. O Neymar vê. Ele parece transtornado. Ele está com a faixinha aqui, ó. 100% Jesus. Repara só o pique do Neymar quando ele vem pra frente justamente do torcedor. Ele fica perda bíblia. Coloca aí. Olha lá, olha lá. Está mostrando que falta raça. O Neymar viu. O Neymar viu. Isso. Hein? Xingou. Segura, Neymar. É Brasil. É Brasil. Ele voltou. Calma, Neymar. Ô, louco, hein, Neymar. Essa faixinha aí, 100% Jesus, eu acho que é 99, que tem aquele 1%, né? Esse 1% aí é nervoso, né? Ô, gente. E já que a gente está falando do Neymar, você sabe que o nosso programa adora mostrar os bastidores. E como é que é os bastidores? As pessoas que trabalham na televisão, elas costumam torcer. Elas torcem também pro... Claro, não dá pra não ter o espírito olímpico, não é? Como é que seria o pessoal da Rede Globo de televisão torcendo os bastidores? Você quer ver como funciona? Você quer ver como é que... Se o pessoal realmente tem o sangue verde e amarelo correndo nas veias? Olha só esse vídeo, isso é bastidor da Rede Globo de televisão. Coloca aí. Ó o Guga lá, ó. Arnaldo, Tino. Bicho, olha a voz do Galvão. Fala pra igreja, vai pra pegar. Merecido, bicho. Parabéns, Galvão. Tantos e tantos e quantos anos esperando por essa conquista. Histórico, né? Nós mostramos aí da Globo. E na Record, você imagina só o Celso Freitas e a Janine. Eles estavam prestes a apresentar o telejornal. E aí nós tínhamos uma câmera indiscreta lá, entendeu? Somos amigos, temos amigos lá. E aí eles mandaram pra gente. Olha só como é que se torce na bancada de um telejornal. Veja aí. Pegou! Ó o Celso. Ó o Celso Freitas, ó. Você já viu o Celso Freitas batendo palmas assim? A Janine tá o quê? De calça curta? Não é possível? Falei pra você, ô Celso. Você viu aí? A alegria. Não tem jeito, né? Eu acho que você de casa também torceu. Eu particularmente torci. Por quê? Porque é um ouro inédito. Agora, verdadeiramente, não gostei do que o Neymar fez. Não gostei. Não merecia perder o brilho de tudo isso. Já tinha dado aquela frase infeliz, né? Vocês vão ter que me engolir. Mas de uma forma não tão sutil como foi a do próprio Zagallo. Na hora que ele mandou vocês vão ter que me engolir. Ali parecia uma prepotência. Porque todo mundo tava falando do salto alto do Neymar. Enfim. E também não gostei daquele vídeo. Onde ele mostrou aquela arrogância vindo pra cima do torcedor. Que falou que ele não tinha, né? Ô gente. Tem mais um vídeo do Neymar. Tem mais um vídeo do Neymar. E vou contar pra você daqui a pouco. Nós estamos só separando o material. Ator da Globo. Teve o nome parado lá na delegacia. Por quê? Porque foi vender os ingressos. Virou cambista. Foi vender os ingressos lá na porta do estádio. E aí detalhe. Quem comprou na hora que foi entrar. Percebeu que os ingressos eram falsos. Pagou R$ 1.500 pelos ingressos. A confusão rolou. Mas antes coloca esse vídeo do Neymar aí pra gente ver. Pra gente encerrar o Neymar aqui. Ó a festa. Viu aí? Neymar. Isso daí foi depois. Medalha já no peito. Todo mundo cantando Matheus e Cauã. Ou seja, a festa atravessou a madrugada. Rolou até altas horas da madruga. Gente, deixa eu explicar um negócio pra você. O ator da Rede Globo. Ele foi convidado pra cerimônia. O encerramento. Né? Das olhinhas. Não, não foi pro encerramento. Foi justamente pro último jogo. O jogo de futebol. E aí, eu tava... Falou, ah, eu tô com dois ingressos aqui. Eu ganhei mais dois. O que eu vou fazer com esses outros aqui? Eu vou vender. E ele vendeu os ingressos. Ficou lá na porta de cambista. Ficou lá no ingresso. Quem quer o ingresso? Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Ele conseguiu vender os dois ingressos. R$ 1.500,00 pra um advogado. Só que com um detalhe muito importante. Quando esse advogado foi pra catraca, o ingresso era falso. O cara é galã da Rede Globo de televisão. Vou contar pra você. Imagina só você comprar o ingresso, né? Comprou o ingresso, tá feliz, vai assistir. Aliás, compra do cambista também, o que é errado, né? É o que foi, esse ator fez. Comprou dois ingressos, mil reais cada ingresso. Dois mil reais ele pagou. Aí, o que que acontece? Quando você é famoso, e muito famoso, as pessoas costumam te convidar pra camarote, ou tem o ingresso cortesia de um patrocinador. E aí foi o que esse ator fez. Ele conseguiu essas duas entradas pela promoter Carol Sampaio, que é uma promoter muito querida lá no Rio de Janeiro. E ele falou, ó, aí ele falou, poxa, mas eu tenho duas entradas. Uma na A e outra na E. Acho melhor eu vender essas aqui, e aí eu fico com essas cortesias que eu ganhei. Foi isso que ele fez. Ficou lá na porta do estádio, olha o ingresso, olha o ingresso, olha o ingresso. Isso, tinha um advogado com o filho dele, pequenininho, menor de idade, falou assim, o filho falando, pai, me leva no jogo. Filho, eu não tenho ingresso. Pai, me leva no jogo, me leva no jogo. Filho, eu não tenho ingresso. Pai, vamos então lá na porta do estádio. Bom, foram lá. E aí você sabe, foi lá com o dinheiro no bolso, aquela coisa toda. E no ingresso estava escrito 700 reais cada um, 700 reais. Mas o ator tinha comprado por mil, ou seja, pagou dois mil, o que era mil e quatrocentos. Aí, pra não perder o ingresso, o ator falou assim, ó, eu quero os dois mil que eu paguei pelo ingresso. Você não pode me dar os ingressos aí, me dar o dinheiro, a gente faz um escambo. Ele falou, ó, eu não tenho os dois mil pra te dar, eu tenho mil e quinhentos. Você aceita? O ator rápido e rasteiro falou, ó, dá aí, dá o dinheiro. O advogado falou, ó, é esse ator da Globo, o cara é ponta firme, claro que eu vou chegar e vou estar abafando e ainda vou postar as fotos nas minhas redes sociais. Mas, quando chegou lá na catraca, meu amigo, senhor, esse ingresso é falso. O quê? O ingresso que eu comprei do ator da Globo é falso? Não é possível. O que que acontece? Sabe quem é o ator? Você imagina quem seja? Eu vou contar pra você, Murilo Rosa. O ator Murilo Rosa. Tá no meio desse embrólio, você imagina, gente? Você imaginava que era o Murilo Rosa? Eu duvido que você aí de casa imaginava que era o Murilo Rosa. Você falou, ah, Thiago, deve ser algum ator, não desmerecendo, mas algum ator iniciante, no começo de carreira. O Murilo Rosa não ia se prestar esse papel? Ele é um ator tarimbado, ele é um cara de muita credibilidade? Eu também acho isso, também acho isso. E vocês não sabem o que aconteceu. Por quê? Porque o Murilo Rosa comprou esse ingresso na mão de cambista. Não foi da forma oficial. Ele não entrou no site lá, não entrou no sorteio, ele comprou de uma outra pessoa. Só que no meio do caminho, quando ele estava com os ingressos, a Carol Sampaio, a promoter, falou assim, ô Murilão, o que você acha de vir aqui? Nós vamos montar uma torcida. A torcida dos famosos. Eu tenho aqui dois ingressos pra você, vem você e tua esposa. Ele falou, beleza. E aí ele, pra não perder aqueles outros ingressos, ou também pra não dar pra alguma outra pessoa, o que ele decidiu fazer? Vender. Ficou na porta do estádio até passar esse advogado, que passou com o filho, eles negociaram, o Murilo queria dois mil, o advogado pagou mil e quinhentos, e aí foi entrar. Mas o advogado ficou tão pé da vida, ficou tão pé da vida, que não assistiu o jogo da seleção brasileira, ele foi pra delegacia de polícia. Foi lá, querido, registrar o boletim de ocorrência. E aí o Murilo Rosa teve que se pronunciar, por quê? Se pronunciou pro jornal Extra, lá do Rio de Janeiro, contando toda a história. Falando que o ingresso, ele também comprou de uma pessoa que parecia ser uma pessoa bem apessoada, né? Mas ele não imaginava que a chaleira ia apitar pra ele. Você imagina só, eu não imaginava que o Murilo Rosa ia passar por esse verdadeiro... verdadeiro dramalhão, entendeu? Por quê? Por quê? Aliás, essa é a Olimpíada, hein? Essa é a Olimpíada da confusão. Vocês viram quantas confusões aconteceu aí? E confusão, inclusive, essa foi uma confusão que aconteceu no bastidor. Outras confusões aconteceram em público. E a maior delas foi justamente a Cris e o William Wack. E aí, ô gente, deixa eu só falar um negócio pra você. Os caras estão querendo tirar uma com a minha cara e com a sua cara. Lembra? Teve o primeiro vídeo, eles se pegando. Depois, eles falaram que não é bem assim. Só que a história mudou, entendeu? Teve o primeiro que eles não se davam bem. Coloca esse primeiro vídeo aí. Coloca aí. O que eles não se dão bem. Olha só. Esse daí você já viu. Vamos imediatamente de volta à Copacabana. Lá, as meninas do vôlei de praia ficaram com prata na final. E tão rápido, a gente sabia que eles estavam segurando as meninas... Aí eles fizeram um negócio patético. Você não viu. Eu vou mostrar pra você. Continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite. Boa noite a tantos. Agora, finalmente, ele me deu um oi, né? Mas tudo bem. É inesquecível isso. A gente entende, né? Vamos falar de vôlei. Mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina... Vamos falar de vôlei. ... está classificada, né? Para a semifinal. Posso falar? Não, vou ser. Então, foi uma classificação sem grandes sustos, né? Agora, vocês sabem a coisa patética? Como eles acabaram o jornal na sexta-feira? Olha, nem na maior novela da televisão acontece um fim tão tragicômico como esse. Tão patético como esse. Eu vou mostrar pra você esse final em 60 segundos. Você vai falar, Tiago, eles realmente... Eles não gostam do telespectador. Olha só. Olha só, gente. Eu não vou enrolar, não. Eu vou mostrar pra você esse vídeo. Você vai falar, Tiago, eu não acredito. Eles terminaram o jornal desse jeito, depois de todos esses arrancatocos que eles tiveram? Terminaram. Tira você mesmo suas conclusões. Coloca aí, dá o play. A gente sente pena. O Jornal da Globo está se despedindo aqui do Estúdio Olímpico. E eu queria aproveitar esse momento por uma nota pessoal a você, Cris. Ai, meu Deus. Muito... Não vai chorar, prometo. Não sei, não garanto. Muito obrigado pela leveza, pela diversidade e pela alegria que você trouxe ao Jornal da Globo. Eu acho que fala em nome da nossa equipe e do público que nos acompanha que nós vamos sentir muito a sua falta. Queremos você logo de volta. Eu só tenho a agradecer e pra mim foi um deleite intelectual, jornalístico, olímpico. Eu só tenho a agradecer, foi uma honra, uma alegria imensa. Eu acho que eu falo em nome da equipe também, viu? Muito obrigada. Já sinto saudades. Outras notícias na edição de sábado do Jornal Hoje. Você fica agora com o programa Balada Olímpica. É, e pra encerrar a nossa cobertura, mas hoje é o encerramento que eu vou te falar. Pra encerrar a nossa cobertura, a nossa equipe preparou um clipe. Não, passou, passou. Tô bem. Não me deixa falar. Para. Vai. Eu vou concluir, como diria a Bona. Não, eu peguei só uma cadeira pra sentar aqui, só pra dar uma olhada, ver se realmente eu tava vendo o que você de casa tava vendo. Gente, não é possível. Coloca de novo. A declaração. Gente, vocês... Parece aquela música do Leonardo, né? Entre tapas e beijos, é ódio e desejo, né? Um casal. Gente, a Globo chegou e falou assim, gente, ó, a Globo chegou assim, colocou uma cadeira, outra, não, vocês tão achando o quê? Isso aqui é casas de família, que vocês vão discutir no ar? Não, senhor! Vocês vão ter que se retratar, por isso que aconteceu a retratação. Agora, essa história, e eu posso, com toda tranquilidade, esse papelão que vocês fizeram aí não precisava, isso é um papelão. Eu, olha, entendeu? Sempre dá arranca-rabo. Quem nunca esteve num lugar onde não rolou um arranca-rabo, né? No seu ambiente de trabalho. Coloca de novo aí. Gente, ó, eu quero fazer uma declaração, coloca aí, uma declaração. A gente sente pena. O Jornal da Globo tá se despedindo aqui do Estúdio Olímpico, e eu queria aproveitar esse momento por uma nota pessoal. Beija, beija então, beija. Não vai chorar, pô, não. Não sei, não garanto. Muito obrigado pela alegria, pela vivacidade e pela alegria que você trouxe ao Jornal da Globo. Eu acho que fala em nome da nossa equipe e do público que nos acompanha, que nós vamos sentir muito a sua falta. Queremos você logo de volta. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer e pra mim foi um deleite intelectual, jornalístico, olímpico. Eu só tenho a agradecer, foi uma honra, uma alegria imensa. E eu acho que eu falo em nome da equipe também, viu? Muito obrigada. Outras notícias da edição de sábado do Jornal Hoje, você fica agora com o programa Balada Olímpica. Não, não vou ficar com a... Volta pra cá. Não, não precisa, ó. Desculpa, viu, William? Com todo respeito. Desculpa, não precisava, entendeu? Não precisava. Não subestima a inteligência do telespectador. Vocês não se gostam, é um direito de vocês. A química não rolou, é um direito de vocês não rolar química. É, exatamente. Mas só que não precisa agora também ser o melhor amigo de infância. Ó, eu queria, eu queria, William e Cris Dias, que vocês se olhassem como olha o Nego do Borel pro Usian Bolt. Entendeu? Você vai falar, como assim? Não, eu queria que vocês se olhassem desse jeito, que a balada rolou, o baile funk rolou no Rio de Janeiro. Olha só o olhar que eu esperava que vocês quiserem, ó, entendeu? Era esse o olhar, o olhar de admiração, o olhar de amizade, o olhar assim, meu ídolo está aí. Aí você fala, Tiago, por que você tá falando isso? Porque o Bolt, que é o cara, né, que fez aniversário ontem, o cara que é casado, entendeu? Tem a namorada lá, tá lá na Jamaica, tal, não sei o quê. Olha a curtição que o Bolt, e não foi rapidinha não, entendeu? Porque o cara mais rápido do mundo, não foi rapidinha não. Olha o baile de hip hop que o cara se meteu no Rio de Janeiro. Coloca aí. Ó o vale-moleiro. Os gringos não querem sair do Brasil, ó por quê, ó. Nessa aí ele tá parecendo o Richarlison, tá? Que era jogador de São Paulo. Ó lá. Ó, 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 agora, agora. Daqui a pouco tem uma exclusiva do Bolt. Uma brasileira. Ó o Richarlison. Ué, ele não pode entrar no grupo El Chaco, todo esse rebolado? O Jacaré saiu. Ó lá. Agora, gente, coloca o Bolt beijando, entendeu? Porque o Bolt, o cara é beijoqueiro. É beijoqueiro, mas tem namorada lá fora. Mas olha o beijo que ele deu na balada. Coloca aí. Isso, esse... Olha que moça bonita. Gente do... E agora, a moça, entendeu? Mas não foi essa. Coloca outra. É, coloca outra. Entendeu? Por quê? Porque tem que... Ó, olha só. O que que aconteceu nessa cena? Essa daí, ele levou pra conhecer, sei lá, a Vila Olímpica, o AP dele. Enfim, ó. Gente, a gente tem que terminar por aqui. Agora tem melhor pra você. Zuka, Edu e Mari. Você vai ficar em ótima companhia. Te encontra amanhã. Tchau.